Eu quero te pedir uma ajuda, cara. Tô aqui vendendo uns negócios aqui que é pra ajudar a pagar a faculdade, cara. Então eu queria saber se você tá afim de assim, pô, do meu brigadeiro, cara. Meu brigadeiro, cara, é bom, cara. Os últimos dois, cara, o que tá faltando aqui, ó. Tá tendo papelzinho. Garde aí pra você ver, cara. Não é bom? Não é bom? Então eu vendo uns dois por cinco, cara. Uns dois por cinco pra me ajudar. Então beleza, ô, valeu, cara. Dois por cinco. E aí, gostou? Gostei. Sabe com o que eu fiz, cara? Vou até te falar os ingredientes. Eu fiz, eu usei isso aqui, cara. Eu usei o leite da minha cachorrinha pra poder fazer. É leite de cachorra, é bom, rapaz. É pra dar sustância. É leite de... Não, pode pegar, cara. É leite de cachorra, é bom. É bom, cara. Leite de cachorrinha. Tu gosta de leitinho? Ó, leite de cachorrinha. Não, não, não. Já tô com cinco. Já conhece o nosso canal? Aqui você encontra as melhores pegadinhas e tudo que rola nos bastidores da RedeTV.